É o quinto lugar pra cruzar a linha de chegada Oi, Raquel! Oi, Raquel! Olha a pênis aí Gente! Não acredito! Eu tinha que tirar foto Eu devia ter gravado Eu devia gravar Eu devia ter treinido a foto Mas tem o exato que tem pra cruzar a linha de chegada Mas são eles pra finalizar a prova Deu seu quase 25 minutos de prova Muita gente já ensortada, chegando em saca Temperatura em 12, 32 graus Muito quente E daqui a nove minutos, pessoal Atenção, começam a chegar os primeiros colocados Na prova de 10 segundos Essa turma que tá chegando agora O segundo é o segundo é o segundo de 5 minutos Tá mais alto? Aham, e seu pai também Seu pai chegou primeiro Eu tentei tirar foto, mas saiu tremido Eu devia ter gravado Eu tirei foto dele, mas saiu tremido Vamos lá, Beto, boa sal pra vocês Que a chegada Vamos lá, Beto, boa sal pra vocês Uhul 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 Vamos lá Ah, eu já sei que ele ia ficar tão rápido A prova de 5 quilômetros Parabéns a todos que conseguiram Concentrar o percurso O carro, com determinação Com vontade Gente que trevou a semana inteira O mês inteiro Vem trevando o ano inteiro Participando de todas as outras provas Pra estar aqui Boa, boa, Beto Nessa etapa primavera Finaliza e festa A rota das estações Nessa corrida maravilhosa Continua caminhando Continua caminhando Continua caminhando E tem um negocinho, muito engraçado, sem o carbo lá.